Fala turminha, Diego aqui. Hoje é um dia especial, um dia diferente. Esse dia foi tão esperado por nós integrantes do canal, e quando chegou, particularmente eu, não acreditei. A gente alcançou aí os mil inscritos. Eu lembro lá atrás, quando a gente estava com a meta de chegar a 100 inscritos, a gente estava pensando se realmente a gente chegaria nesse 100. E foi curioso que quando a gente chegou, a gente ficou tão feliz, deu aquela alegria enorme, e dentro da gente a gente sentia que devia continuar. Por mais que coisas externas e outras pessoas, às vezes, implicavam, e falavam para a gente parar, para a gente desistir, que às vezes não ia dar certo, eu acreditei bastante, eu fui em frente. E esse é um conselho que eu quero dar para vocês, uma pequena dica aí. E se você tem um objetivo, corra atrás. Lute, faça valer a pena, porque pode ter certeza que você vai conseguir chegar lá. Hoje, é um pouco diferente. Eu vejo o canal de uma forma diferente que eu via lá atrás, quando a gente alcançou os 100 inscritos. Hoje, quando eu ligo o computador, que eu entro na parte de comentários do nosso canal, diariamente, eu respondo tanto comentário, são dezenas de comentários, e 90% deles são de agradecimento, de pessoas agradecendo por termos ajudado a resolver algum problema dela. Então, isso é fantástico, isso é uma coisa assim que não tem preço, nada paga aquela sensação boa de você ter ajudado alguém que estava precisando. Isso é sensacional. Eu acho que isso, talvez, seja um dos meus maiores focos nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? E eu só queria agradecer. Agradecer a todos vocês que são inscritos do canal, a todos vocês que acompanham o nosso conteúdo, a todos vocês que, de alguma forma, foram ajudados pelos vídeos que fazemos. É só essas palavras que eu tenho para dar a vocês. Não tenho mais nada a dizer, porque a gratidão, eu acho que ela é uma coisa muito importante para todos nós, seres humanos, e, quando a gente é grato, todas as coisas ao nosso redor, elas ficam melhores. Elas fluem de uma forma mais leve, mais suave. Então, é isso que é importante. Seja grato, seja companheiro e ajude. Ajude o máximo que você puder. Essas são, então, as minhas palavras. E eu espero, de coração, que possamos ajudar vocês ainda mais a partir de agora. O canal, acredito que agora tomará um novo rumo, né? A gente vai, talvez, conseguir dar um foco maior. A gente queria, claro, postar aí vários vídeos durante a semana, durante os dias, mas é um pouco complicado. A gente sabe das dificuldades, né? Quem começa um canal sabe dos problemas que tem, mas isso não vai ser empecilho. A gente vai seguir em frente. E eu tenho certeza que virá ainda muito mais comentários de pessoas como vocês aí que se inscreveram, de pessoas que vocês, que mesmo não se inscrevendo, comentam pra gente aí que foram ajudadas. Então, isso é que é importante. É a gente fazer a nossa parte e colaborar também com todos vocês que vão assistir aos nossos vídeos. Muitas vezes, em nossa vida, a gente acredita que as coisas não vão dar mais certo, que, talvez, nada mais seja possível. Mas, hoje, especialmente hoje, quando a gente recebeu essa notícia, quando eu vi que a gente tinha alcançado esses mil inscritos, foi uma coisa fantástica. O coração da gente pula de alegria. É um sonho, né? Que é realizado, podemos dizer assim. Que há um ano e meio, lá atrás, a gente ficava imaginando, nossa, imagina um dia que a gente chegar a mil, né? Ah, vai demorar quatro, cinco anos pra gente chegar lá, mas, um dia, nós vamos chegar. E, quis, né, tudo aí, que a gente chegasse com um ano e meio, que foi fantástico. Até pra achar palavras, pra gente poder expressar o sentimento, agora é difícil. Mas, é como eu falei no início, é gratidão. Só temos que ser gratos a todos vocês. Então, é com isso que eu me despeço aqui, mas continuem ligados, porque tem mais integrantes do canal pra dar o depoimento. Eu vou ficando, então, por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Aqui é o Bruno, um dos integrantes do canal. Venho aqui hoje agradecer a todos vocês aí que estão fortalecendo o nosso canal aí, ajudando nas visualizações aí. Mas não esqueça, gente, de compartilhar, de se inscrever no canal. Isso vai fortalecer mais aí pra galera nossa aqui, nosso grupo aqui. Venho agradecer aí, né, de novo, porque tudo que nós... Nós projetamos aí, colocamos, né, algumas informações aí no canal, vídeos aí, né, que podem estar ajudando aí as pessoas aí. E o reconhecimento é vocês. O reconhecimento são vocês aí. Né? Espero que vocês possam continuar nos ajudando aí nessa caminhada nossa aí. E, claro, aquilo lá de cima, lá sempre tá... A gente tem que estar com a mente voltada pra ele também. Para, quem sabe, né, mais pra frente, a gente chegar nos... uns 20 mil, quem sabe um milhão aí. Mas sempre trazendo informações aí que possam ajudar no dia a dia aí pra galera, né, que é o que é o mais importante. É a divulgação das informações, né. É o que a gente faz que tá no alcance da gente, né. Porque... a gente não nasce sabendo. Mas... É isso aí, galera. Agradeço a todos vocês aí. E não se esqueçam de compartilhar, divulgar aí mais aí que contamos com vocês. É isso aí. Valeu. Muito obrigado a todos aí. Beleza, galera? Vem agradecer de... depois de tantos momentos bons juntamente à conquista dos mil inscritos do nosso canal aí. Eu e meus parceiros tenho só a agradecer a todos vocês que inscreveram no nosso canal. E cada vez mais sempre lá dando seus... seus... seus likes, escrevendo, compartilhando, divulgando pra todo mundo. Estou muito feliz pela nossa primeira conquista que muitas virão para a frente ainda. Espero que o nosso canal sempre cada vez cresça mais. Muito obrigado a todos aí. Valeu. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo, galera, de agradecimento. É isso mesmo, né. Assim como os colegas já falaram aqui, nós conseguimos alcançar a marca de mil inscritos. É graças a você, né, que se inscreveu. Até mesmo você que não se inscreveu, mas que auxiliou-nos a estar compartilhando os vídeos, a estar assistindo, indicando pra alguém, né. É muito legal. Eu lembro que no início nós criamos esse grupo, esse canal, com o intuito de apenas uma diversão, né. Nós não tínhamos nenhum objetivo de vamos alcançar X inscritos. De fato, era apenas uma distração. Mas que com o decorrer do tempo foi desenrolando, foi criando novas ideias e tal, e graças a Deus chegamos ao que chegou hoje, né. Eu não sei se todos sabem, né, esses diversos símbolos aí na marca do Atitude, que significa de tudo, né, faz referência a cada um de nós integrantes de acordo com as nossas preferências, né. O passarinho aí é muito relacionado ao André, né, que falou agora há pouco. Ele gosta muito da natureza, de pássaro, essas coisas. A parte da engrenagem, como vocês podem verificar, né, faz referência a manutenções, né, diversas, como vocês podem estar verificando aí, né, sugestões de como arrumar isso, aquilo, né, telefone, máquinas, né. E também entra um pouco também em questão de como lidar com softwares, várias outras coisas, né. Isso aí foi uma ideia inicialmente de Diego, eu também comprei um pouco dela também, né. Teve também a questão do sol também, desenho do sol, vocês podem estar verificando no canto aí. É muito ligado à natureza, a passeios que a gente gosta de fazer às vezes, gostamos de compartilhar com vocês, né. E tem também a manete, né, que nós também gostamos muito de julgar de vez em quando, divertir, e fazemos um vídeo de vez em quando pra poder distrair mesmo, mas de zoeira mesmo. Então, galera, e aí sobre a frequência de vídeos, inicialmente nós estamos, né, fazendo vídeo a todo vapor, né, mais ou menos dois, três vídeos por semana, mas isso demanda muito tempo, muito trabalho, e como todos nós trabalhamos, temos nossos trabalhos, né, e fica um pouco difícil, né. YouTube, pra quem não sabe, faz muita leitura de algoritmos, né, se nós começarmos a publicar com a frequência X, ele vai querer interpretar sempre com essa frequência. Caso nós não postamos, ele pode rebaixar a indicação do site, né, do nosso canal. Com isso, nós optamos por estar gravando, por estar postando em média um, no máximo dois vídeos por semana, para que nós possamos ter uma melhor frequência certa de vídeo. Mas, seja isso ou não, nós agradecemos de qualquer forma, né, o que você tem nos ajudado, né, esse vídeo, de fato, é um agradecimento a todos vocês, né, por estar nos ajudando. E, assim, é muito importante que vocês também deixem seus comentários, sugestões, do que pode ser melhorado, o que está legal também, que isso nos ajuda a motivar. Mas, então, galera, é isso. Mais uma vez, agradecemos a todos vocês por estar junto conosco nesse canal. Espero que continue. Tamo junto sempre. Valeu, muito obrigado, galera. E um grande like no coração de vocês. Valeu, watch tudo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho